Olá, começamos agora mais um Verdade e Vida, programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, preparado com muito carinho pra você. Nossa temática de hoje, a vitória sobre a morte. Daqui a pouquinho ouviremos a mensagem com o reverendo Hernandes Dias Lopes nessa direção, mas antes disso, aquele nosso bate-papo aqui nos estúdios do Verdade e Vida, hoje recebendo com muita alegria o reverendo Davi Nogueira Guedes, que é pastor da Igreja Presbiteriana de Curitiba e também um dos conselheiros da APECOM, a Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação. Reverendo Davi, uma alegria tê-lo conosco aqui novamente. É bom estar aqui novamente, Rodrigo, é bom estar mais uma vez com você aí, no programa Verdade e Vida, nesse tema tão importante pra nossa vida como um todo, né? Especialmente pra fé cristã como um todo. É verdade, nessa semana de reflexão sobre a Páscoa, a gente vai conversar um pouquinho exatamente sobre isso, né? Sobre a morte, sobre a ressurreição de Cristo. E eu queria, Reverendo Davi, já nessa direção, que o senhor falasse pra gente um pouquinho da importância, então, dessa data da Páscoa para a comunidade cristã. A Páscoa é central, né, Rodrigo? A Páscoa, a gente não pode desprezar a importância do Natal no nosso calendário, quando celebramos o nascimento, a encarnação do verbo, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a ressurreição é o ponto-chave pra vida cristã, porque é a ressurreição de Cristo que nos traz vida, né? Como o apóstolo Paulo escreve, se Cristo não ressuscitou, então, não faz o menor sentido a nossa fé, né? Então, ele é central por conta disso, porque ele traz pra nossa vida a certeza da vida eterna. Cristo vive, Cristo vive pelos séculos dos séculos. E essa é a mensagem do Evangelho, a boa notícia, a vida eterna. A Páscoa, ela tem essa memória pro nosso coração, pra nossa vida. Nós vivemos porque Cristo vive. Amém. E antes de falar, né, de ressurreição, uma coisa que talvez gera um certo questionamento na mente e no coração das pessoas, pastor Davi, tem a ver com essa questão da morte de Jesus. A gente fala, né, desse ato sacrificial de Jesus entregando a sua vida ali no madeiro, no calvário, derramando, vetendo o seu sangue. E muitas pessoas têm até uma dificuldade, vai chegando, né, época de Páscoa. E às vezes tem até aqueles filmes que passam na televisão, que encenam, né, as últimas horas de Jesus e mostram ali o sofrimento dele. E muitas pessoas, então, até fecham os olhos pra aquelas cenas, né, que são mais violentas. E um questionamento que muitas vezes eu ouço é, mas por que Jesus teve que morrer? Qual a necessidade dele morrer? Por que que isso é importante, né, pra toda a nossa concepção teológica? Essa pergunta é muito pertinente, Rodrigo. De fato, nós somos muito questionados a respeito disso. Eu penso duas coisas. Eu penso que uma grande verdade teológica é que só tem uma coisa que Deus não pode fazer. Deus não pode ir contra si mesmo. E foi o próprio Deus que estabeleceu que o salário do pecado é a morte. Então, uma vez que todos nós pecamos, como Paulo escreve, e estamos carentes da graça de Deus, ou seja, não alcançamos a salvação por nós mesmos, o próprio Deus na pessoa do e o seu filho teve que morrer no nosso lugar. Porque Deus não pode ir contra si mesmo. Uma vez que ele estabeleceu a morte e, com isso, a condenação por conta do pecado, ele teve que morrer na cruz. E, em segundo lugar, a paixão de Cristo, o sofrimento de Cristo, ele nos expõe. Porque na humanidade de Cristo e nas suas chagas, nós estamos expostos. Quem nós verdadeiramente somos. Quando nós encontramos na teologia esse aspecto do sacrifício vicário de Jesus, que assumiu o nosso lugar na cruz do Calvário, a gente precisa entender que é o nosso lugar. Era para nós estarmos ali. Então, a morte de Jesus, ela é chocante, mas esse choque é fundamental para que a gente possa ter uma visão mais explícita do que o pecado faz conosco. De certa forma, é o pecado que estava morrendo ali. E na ressurreição de Cristo, a nova vida. Esse aspecto teológico é fundamental para o Evangelho. Amém. E aí, nesse sentido, pastor Davi, falando sobre a ressurreição, e já que a gente está nesses aspectos polêmicos, e, de um lado, essa questão do sofrimento e da morte de Jesus, levantam alguns questionamentos, por outro lado, também, há aquela dificuldade de entender e compreender esse fato sobrenatural que é a ressurreição de Cristo. E talvez alguns chegam até a questionar sobre a historicidade disso. Isso de fato aconteceu? A Bíblia fala sobre isso? Existem provas? Como que a gente pode ter essa convicção de que Jesus ressuscitou? Boa questão também. Eu penso que essa palavra sobrenatural é desafiadora, porque ela pressupõe algo que extrapola a naturalidade das coisas. Então, não é comum alguém ressuscitar, né? Mas nós temos vários registros. A Bíblia Sagrada, ela por si, registra um número de centenas, mais de 500 pessoas, que foram testemunhas oculares. É importante a gente lembrar o próprio valor histórico da Santa Palavra. Porque muita gente tem a Bíblia como um livro do cristianismo. Só que, além do fato de ser um livro que nós entendemos como palavra de Deus, registrado para nós, de forma que nós possamos, através dela, conhecer o próprio Deus, na pessoa de Jesus, ela é um registro histórico. E as comprovações dos registros históricos contidos na Bíblia Sagrada, eles extrapolam a Bíblia Sagrada. Então, você tem, para além do próprio registro canônico, bíblico, você tem N registros históricos, seculares, que comprovam. É inquestionável a ressurreição de Jesus. Embora a gente perceba que seja algo sobrenatural, não é comum, mas é justamente no incomum que o amor de Deus se expressa. Então, eu creio que há muita segurança histórica para a nossa fé nos registros históricos, partindo da Bíblia Sagrada, indo para muito além disso. Você tem vários pais da igreja, historiadores. O próprio Flávio José, um historiador judeu do primeiro sexo, que não era um cristão. Exatamente. Escreve abundantemente sobre as evidências do próprio Cristo. Então, eu acho que não há dúvida. Eu acho não, eu tenho certeza que não há dúvida. Uma coisa que me instiga nesse sentido também, pastor Davi, é como que os discípulos que conviveram com ele, eles estavam dispostos até mesmo a morrer por essa verdade. E eu fico pensando, porque se fosse um invencionismo deles, uma mentira, você poderia sustentar até certo ponto. Mas dificilmente alguém estaria disposto a morrer por uma mentira. Mas o fato deles estarem ali, até as últimas consequências, defendendo a ressurreição, isso por si só é um testemunho muito forte da historicidade da ressurreição de Cristo. Isso que você está falando, para mim, é muito importante. porque a fé cristã não é uma aventura religiosa, sabe? A fé cristã tem uma tradição que se traduz em muitos anos de registros que não somente dão prova da existência do Senhor Jesus histórica, a sua ressurreição, mas a história dos apóstolos. Eu acho muito forte isso que você sugeriu nessa ótica, Rodrigo, dos mártires. Aliás, a palavra que a gente encontra traduzida ali no livro de Atos dos Apóstolos, nas palavras do próprio Senhor Jesus, capítulo 1, versículo 8, Vós sereis minhas testemunhas. A palavra original no texto grego ali é martiria. E dá essa ideia de mártir. Então, a fé cristã é uma fé que nos move para a morte, porque a morte na fé cristã nos leva à vida. É morrendo que se vive. Quem não estiver disposto a entregar a sua própria vida pelo Evangelho, ele não é digno do próprio Evangelho. Não necessariamente esse sacrifício histórico da própria vida, mas, sobretudo, esse sacrifício da vontade, essa submissão a Cristo, a sua palavra. Isso também são evidências históricas. E nesse sentido, pastor Davi, o senhor disse, inclusive, que se a ressurreição não aconteceu, como citando ali o apóstolo Paulo, a nossa fé é vã, a consciência, então, da ressurreição, de que esse plano funcionou, de que nós temos um Salvador, isso traz, então, efeitos práticos na vida do discípulo e da discípula de Jesus, não só no tempo dos discípulos que caminharam com Jesus, mas também no tempo de hoje, conosco. Quais seriam, então, efeitos práticos na vida de alguém que tenha a consciência de um Salvador? É a novidade de vida. Nós não vivemos para nós. O apóstolo Paulo também testemunha. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A fé cristã é prática. Ela é histórica porque ela é prática. Ela é prática porque ela é histórica. Ela se desdobra em reações, em ações e reações que dão testemunho de uma nova vida. A ressurreição não pode ser uma festa, não pode ser resumida a uma data. Ela precisa ser algo que nos move no nosso dia a dia. E a gente vai ficando com esse momento por aqui, mas não acabou não. Verdade de Vida continua. Daqui a pouquinho nós teremos essa mensagem. A vitória sobre a morte com o reverendo Hernandes Dias Lopes. Não sai daí não. Cai, cai a chuva sobre o mal e o bom. Nasce o sol e nem faz distinção. Assim é a graça do eterno Deus Derramada sobre os filhos seus E só alguns se lembram de agradecer Pois só alguns assim conseguem compreender Ansiedade é preocupação exagerada, pressa, angústia, medo. Ansiedade rouba sua alegria, tira sua paz, seu brilho, consome pouco a pouco a sua vida. Vivam sem preocupações na presença de Deus, pois Ele toma conta de vocês. Que privilégio poder partilhar com você neste momento a Palavra de Deus. Nesta véspera da Páscoa para falar sobre a vitória sobre a morte. Nós vamos basear esta mensagem em 1 Coríntios capítulo 15, verso 20. Vamos ouvir a leitura deste texto. Com a queda dos nossos primeiros pais, a raça humana foi carimbada com a sentença de morte. Tu és pó e ao pó tornarás o homem mais rico, o homem mais culto, o homem mais influente, o homem mais poderoso morre da mesma maneira que o mendigo, que o desvalido. A morte chega democraticamente para todos. A morte é o sinal de igualdade na equação da vida. Os reis morrem, os poderosos deste século morrem, mas há um que entrou na história, que pisou neste mundo, que venceu o poder da morte, que arrancou a guilhão da morte, que matou a morte e ressuscitou, inaugurando a imortalidade. Este é Jesus de Nazaré, o verbo que se fez carne, aquele que veio para ser o autor da vida, porque ele é a ressurreição e a vida. Este texto, 1 Coríntios 15, é o mais longo texto da Bíblia que trata desta matéria. Paulo escreveu este texto, porque a igreja de Corinto, que era uma cidade grega, uma cidade grega, e vocês bem sabem que os gregos não acreditavam na ressurreição, por causa da filosofia dualista deles, alguns membros da igreja recém-formada estavam questionando a possibilidade da ressurreição dos mortos. Até acreditavam que Jesus havia ressuscitado, mas não acreditavam que os mortos pudessem ressuscitar. E Paulo vai dizer então, que se Cristo ressuscitou, então os mortos ressuscitarão. Se os mortos não ressuscitarão, então Cristo não ressuscitou. Mas de fato, Cristo ressuscitou, sendo ele as primícias dos que dormem. A história não termina na sexta-feira da paixão. A história não termina com o drama da cruz. Jesus morreu na cruz. Morte vicária, substitutiva. Ele foi sepultado. Mas no primeiro dia da semana, ele largou para trás os andrajos da morte. Ele abriu a sepultura de dentro para fora. E ele ressuscitou gloriosa e vitoriosamente. Por isso, nós temos viva esperança. A morte não tem a última palavra. O nosso último endereço não é um túmulo gelado. A morte foi vencida. Jesus quebrou o poder da morte. E ele diz, todo aquele que crê em mim não morrerá eternamente, porque eu sou, disse Jesus, a ressurreição e a vida. As melhores notícias que o mundo já pôde ouvir vieram do túmulo vazio do Senhor Jesus Cristo. Isso é maravilhoso, porque nós não seguimos aquele que esteve vivo e está morto, mas nós seguimos aquele que esteve morto e está vivo pelos séculos dos séculos e tem as chaves da morte e do inferno. Nós cremos na ressurreição do corpo. Nós cremos que a morte já foi vencida e agora não precisamos mais temer a morte, porque a Escritura diz, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Morrer é partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Na verdade, a morte não pode mais intimidar o povo de Deus, porque nós temos hoje a garantia, a segurança e a certeza da vida eterna. Esse texto, de 1 Coríntios 14, 1 Coríntios 15, ele trata desta matéria da seguinte forma, a ressurreição no passado é um fato histórico incontroverso. Muitas pessoas tentaram negar o fato de Cristo ter ressuscitado. Desde o primeiro século, os críticos, os agnósticos, os ateus, querem destruir e negar esta verdade magna do cristianismo. mas é impossível. É impossível. A ressurreição de Cristo é um fato histórico, um controverso, irrefutável. Ele ressuscitou e apareceu a Maria Madalena, aos discípulos, a mais de 500 irmãos de uma só vez, ao apóstolo Paulo, no caminho de Damasco. E, na verdade, aqueles discípulos outrora covardados agora, mediante a ressurreição de Cristo e o poder do Espírito Santo, tornaram-se eles um exército poderoso a levar este evangelho até os confins da terra. Isso é um fato inegável. Jesus ressuscitou. Ele venceu a morte. Ele está vivo. Ele está à destra de Deus. Ele está sentado no trono. Ele reina. E Ele voltará gloriosamente. Mas, em relação ao presente, a ressurreição de Cristo é um artigo de fé. Este é um ponto muito importante, porque se Cristo não ressuscitou, então os mortos não ressuscitam. Se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é vã. Então a fé é vã. Então os que esperaram em Cristo se decepcionaram. Os que morreram em Cristo pereceram. se Cristo não ressuscitou, se Cristo não ressuscitou, então a filosofia hedonista, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, é uma filosofia mais acertada. Porém, de fato, Cristo ressuscitou, sendo Ele as primícias dos que dormem. Ele abriu o túmulo e puxa a fila, de tal maneira que todo aquele que nele crê ressuscitará para a vida eterna, para o gozo eterno, tendo como Ele um corpo de glória, um corpo imortal, incorruptível, poderoso, glorioso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus Cristo. nós temos este firme fundamento da nossa fé, não uma teoria, não uma utopia, não uma quimera, não um mito, mas uma verdade fundamental, é que Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou. Diz a Escritura, Ele morreu pelos nossos pecados, Ele, segundo as Escrituras, Ele foi sepultado e ressuscitou, segundo as Escrituras, para a nossa justificação. Mas em terceiro lugar, a ressurreição de Cristo com relação ao futuro é uma esperança bendita, esperança bendita. A nossa jornada não é rumo ao ocaso, nós não caminhamos para um abismo, nós não avançamos rumo ao desastre, os gregos achavam que a história é cíclica, os existencialistas modernos acham que a história é um desastre irreversível, mas nós cremos, à luz das Escrituras, que a história caminha para uma consumação, onde a vitória esplêndida é do Senhor Jesus e da sua igreja. Caminhamos para aquele glorioso dia, quando Jesus voltar, em majestade e glória, ao ressoar da trombeta de Deus, ouvida a voz do arcanjo, os mortos ressuscitarão, primeiro, e depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos transformados e arrebatados para encontrar o Senhor Jesus nos ares e assim nós estaremos para sempre com o Senhor. Todos os mortos ouvirão a sua voz e sairão dos túmulos, uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo. Portanto, a hora de tomar uma decisão acerca do seu destino eterno é agora, é hoje, amanhã pode ser tarde demais, a morte pode chegar repentina e inesperadamente e não haver mais tempo para você se arrepender e crer no Senhor Jesus. Porque a única maneira de você ter a esperança bendita é de você fazer de Jesus Cristo o seu Salvador e o seu Senhor. A Bíblia diz, mas todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus a saber aos que creem no seu nome. Se hoje você se render a Cristo reconhecendo-o como seu Salvador pessoal, como o Senhor da sua vida, se hoje você entender e compreender e aceitar que Jesus Cristo veio ao mundo não como um herói para dividir a história ao meio não como um mártir para morrer por uma causa pessoal mas se você entender que ele veio ao mundo enviado pelo Pai e também voluntariamente para assumir o seu lugar para levar para levar sobre si os seus pecados para pagar o seu débito para morrer morte substitutiva agora mesmo você pode receber dele o presente da vida eterna e então você não temerá mais o futuro a eternidade você não temerá mais a própria morte porque a Bíblia diz bem-aventurados aqueles que desde agora morrem no Senhor para que descansem das suas fadigas e as suas obras os acompanham preciosa é os olhos do Senhor a morte dos seus santos porque na verdade quando você fechar os olhos para este mundo você já estará na eternidade desfrutando da glória eterna não tem purgatório não tem reencarnação não tem lugar lúgubre e triste para você sofrer ou chorar mas você estará para sempre na presença do Senhor onde ele vai enxugar nos nossos olhos toda lágrima João não haverá pranto nem luto nem dor porque as primeiras coisas já terão passado e então quando Jesus voltar em glória e majestade aqueles que estão no túmulo ressurgirão virão à tona com um corpo novo com um corpo glorificado com um corpo semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus e então estaremos para sempre e sempre com ele essa é a boa nova do evangelho a boa nova da esperança essa é a mensagem da Páscoa Páscoa não é cordeiro Páscoa não é coelho Páscoa não é chocolate Páscoa é o cordeiro de Deus que veio para dar a sua vida pelo seu povo e ressuscitou gloriosamente para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna se você deseja tomar essa decisão reconhecendo Jesus como seu salvador certamente hoje será o dia mais feliz da sua história eu oro por você nesse momento Deus eu te peço que tu apliques esta palavra ao coração de todos aqueles que estão nos assistindo para que eles também recebam com alegria a vida eterna e celebrem a verdadeira Páscoa da vitória de Cristo sobre a morte oramos em nome dele amém e vamos chegando ao final de mais um verdade e vida hoje um programa pra lá de especial lembrando a morte e a ressurreição de Cristo e os efeitos disso para a nossa vida aproveito também para agradecer todos vocês que tem nos acompanhado tem apoiado o programa verdade e vida enquanto parceiros em missão se você quer conhecer um pouquinho mais sobre nós sobre a igreja presbiteriana do Brasil é muito fácil basta você acessar as nossas redes sociais sempre procurando pelo arroba IPB oficial tem também uma novidade muito boa pra você lá na nossa multiplataforma de comunicação da IPB a IPB multi você encontra o endereço aqui embaixo multi.ipb.org.br você tem muito material especial tem os programas verdade e vida tem programas para as crianças tem musicais e inclusive um programa essa semana no Vinho e Folha que é o nosso musical especial de Páscoa você pode conferir lá no multi.ipb.org.br nós vamos ficando por aqui mas semana que vem tem mais neste mesmo horário e neste mesmo canal Música 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 Legenda Adriana Zanotto